Música Pra ganhar o seu carinho, você não sabe o que eu faço E o juiz foi quem viu a lei Na boiada preta, nós não pode vacilar Falei com meu padrão que eu só vinha pra ganhar Assim eu vou vivendo pra lá por todo o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro No boiada, escuta, nós não pode vacilar Falei com meu padrão que dessa vida eu vou ganhar Assim eu vou vivendo pra lá por todo o tempo inteiro Pra quem pensa que é fácil, essa é a vida do raqueiro E aí rapaziada, iniciando mais uma semana, graças a Deus Depois de um final de semana animado no nosso São João aqui Pensa, como foi o São João de vocês? Foi bom? Espero que tenha sido Viu que o São João da Rota do Vaqueiro foi top Tô aqui com o Vaqueiro Silvan Na capa de revista preparado É isso aí, tamo por cá O Jantos veio fazer show Vem fazer show com a gente Vem visitar a gente Ele cantou na banda Esse final de semana Deu aquele showzaço, né? E ali tá o Gilmar Que você já conhece aí E vamos lá Vamos indo pro Curral Que Desde que os vaqueiros de Jonsá Vieram correr Um abraço aí pra Os meus parceiros de Jonsá Que inclusive agora nesse domingo Estão vindo de volta aqui correr A Novilha Mulata E o parceiro Jairo E vai trazer a turma pra correr O outro gado também Abraçar aí pra Bremson, Nivaldo Bruno, beleza? E os outros que eu até esqueci o nome Porque a turma é grande Viu? A turma animada Beleza? Então a gente vai dar Dando um treininho aqui Eu andei aqui a última vez No domingo que ele esteve aqui Esse domingo agora Tinha uma aposta marcada Só que por conta das chuvas Os vaqueiros acabaram decidindo Não arriscar Marcar e chegar aqui e chover Sabe? É tanto que a garrafa Que a gente usou no domingo Que os meninos de Jonsá Tavam aqui Tá até ali A gente nem pegou ainda Viu? Aí com a capa de revista Tem algumas semanas Que ela tá parada Não dá uma carreirinha a bichinha Mas A bichinha tá com vontade Você encosta ela no brete Ela fica Com a cabeça levantada E acesa E também conhece o montador Que o montador oficial dela É o Silvan Aí quando ele monta nela Ela já conhece o serviço Não é por exemplo Como eu montar nela Né Janos? É verdade Olha Esse aqui é o bezerro carrapicho Teve alguém aí No canal Que perguntou Por onde andava o bezerro carrapicho Aqui está ele Ele passou um tempo fora Beleza? Mas agora voltou Pelo menos voltou Sem aquela canga no pescoço Porque aqui é bandidinho Aqui gosta de passar no arame Mas agora graças a Deus Tá quietinho no meio do gado Aí dentro do mato E tá certinho Não tá entrando Bonequinha irmã da mulata Que vai Vai correr nesse Domingo que vem agora A primeira aposta Então ela tá meio abroca ainda Sabe? Mas essa semana Eu tenho que botar ela Pra andar dentro do mato Pra ela acostumar Gilmarque vai ver Você tá muito perto Gilmarque Se ela der uma sobra aí Você cai de costas Eu falei pra ele Deixar a bonequinha Lá dentro do mato grande Lá dentro do mato grande É onde o gado Tem que aprender A trabalhar com o vaqueiro Porque é lá que Ela mostra a carreira de verdade Porque se ela ficar Correndo no limpo Né, o vaqueiro Qualquer vaqueiro Pega uma reis no limpo Né Doeu? Foi a pancada É, tu foi mesmo E aí, bonequinha Parou lá dentro Ela parou lá dentro Ou voltou? Ela voltou do embuzedo Pra cá E tu deixou ela onde? Tu deixou ela onde? Eu deixei ela perto É, mas tem A sorte é que pegou aqui Se pegar aqui Eu tinha se arrombado Vamos lá Agora vamos soltar a mulata Viu? Mulata Vamos lá Tchau Ele deu uma quebrada ali que já deixou o Silvão logo ali já na quebrada que ele deu saiu botando uma carreira difícil pegou certinho o carrapicho Baronesinha Baronesinha Bota a vaca simpatia para cá Baronesinha 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 simpatia vem simpatia vem mais uma vez Baronesa vamos lá bota essa pequenininha para cá agora pode menina quando eu te vejo me bater logo o nosso Velociboy agora dia 5 de agosto tá e o Jantos já está é afiado e ele vai estar aqui fazendo um show com a rota do vaqueiro tá certo é verdade é verdade com fé em Deus e a gente convida todos os velocistas viu para vir participar aqui com a gente conhecer a nossa brincadeira quem não quiser participar que venha é tomar uma cervejinha com a gente e assistir a nossa brincadeira porque e aí e aí e aí e aí e aí A vaca pegou pelo pior lugar, não fez de vã? E o da mãe? A vaca pegou aqui direto, passou lá dentro, ia dar uma beleza, uma madeirinha fina, vai que ele dá para passar, agora vem a saitica, saitica vem, saitica aí manda o bui farceiro agora é só abrir o broche e chamar a jatinha para ver se ele vem, Jano fica lá fora para ver se a jatinha vai, eu acho que ele não vai não porque está com os outros aqui mas vamos testar, a jatinha vamos? vai se juntar os três corpos no curva só, a jatinha vem, a jatinha, a jatinha, a jatinha, a jatinha, a jatinha vamos, a jatinha bora, a jatinha, ele só vai quando está mais sozinho, pronto se juntou os três corpos no lugar só agora fica embora, a jatinha vem a jatinha vem, a jatinha vem, a jatinha estremece a caatinga viu? o filho da porra, o andar foi me pisando agora mas eu tinha corrido, tinha sim, eu imaginei que o bui ia, eu imaginei que aquele bui ia voltar para esse lado, ele está acostumado de só voltar para ali bota ele vai carreirinha, vem carreirinha, fica mais longe rapaz eita caramba, e a violinha e caca agora, o bui andou foi me pisando pois é isso ai meu povo a gente vai terminando mais esse treino por aqui, viu? e esse domingo agora dia 2 de julho a gente vai estar recebendo nosso amigo de Coronel Jansá aqui mais uma vez, beleza? o parceiro Jair e sua turma vem aqui correr o gado, tá certo? e vamos aguardar aí e logo também acompanha também aí os shows da Banda Rota do Vaqueiro, tá certo? acompanha lá a nossa apresentação de São João, certo? e logo breve tem mais conteúdo, beleza? valeu e até a próxima e essa semana também com fé em Deus, se Deus permitir eu já estarei começando os trabalhos da organização para o Velociboi, tá certo? que tem que começar com antecipação para no final dar tudo certo, beleza? vamos correr atrás do gado e convidar o povo e se inscreva e dê o like é isso é importante e siga o canal aí, Rota do Vaqueiro